É, falta de opção, né? Infelizmente, né? A gente vai parar no tráfico, não tem estudo, não tem nada. Família não tem boas condições. A única oportunidade que a gente tem é isso aqui mesmo, o modo de se prohiver. Tem, né? Tem filho, tem três filhos, tem esposa, tem mãe. Mas como é que a gente vai trabalhar? Não tem estudo. O governo aqui só pensa neles. A única opção mesmo é o tráfico mesmo. A gente tá aí também pra ajudar a comunidade, pra ajudar a nossa família. Amento que a gente vai arrumar o nosso dinheiro embora que é a nossa família. Se Deus permitir isso, né? Deus que serve todas as coisas. Mas a gente tá aí mesmo. A guerra aqui é mais com a polícia. Mata um da gente sem nada. Aí joga uma pistola em cima, joga um raio em cima. Fala que é traficante, entendeu?